Com seu cabelo de playboy, mas alma de maloqueira, tá ligado? Navara vai, vai, na vara noite vai e ela se acaba e vai, vai, na vara vem, vem, na vara, ô ei filha da puta Na noite cai e ela se acaba, vai, vai, na vara vem, vem Na vara vem, vem, na vara vem, vem Na vara vai, vai, na vara Na noite cai e ela se acaba, vai, vai, na vara vem, vem Na vara vem, vem, na vara vai, vai, na vara Come no dozinho dozinho, siga a sucessão da noite Toda se envolver o lé Põe os amigos na boca, meteu o barra com o Felipe E o Felipe mandou um exército que é uma coisa Rá, rá, tá pra mim Tu quer bebida, quer, quer, tá pra mim Manda que é dinheiro, quer, quer, tá pra mim Esse é o DJ Felipe, quem tá mandado nesse exército que é uma coisa Rá, rá, tá pra mim Tu quer bebida, quer, quer, tá pra mim Manda que é dinheiro, quer, quer, tá pra mim Esse é o DJ Felipe, quem tá mandado nesse exército O DJ Felipe, aí ladrão O DJ Felipe Guiê, lá Com seu cabelo de playboy, mais aula do baloqueiro, tá legal DJ Felipe, né Fazendo barulho danado Na noite vai e ela se acaba e vai, vai Na vara vem, vem Na vara vai, vai Na vara a noite vai e ela se acaba e vai, vai Na vara vem, vem Na vara vai e vai Na vara vem, vem Na vara vai e vai Na vara a noite vai e ela se acaba e vai, vai Na vara vem, vem Na vara... Ê, filha da puta A noite cai e ela se acaba e vai, vai Na vara a noite vai e vai, vai Navara, a noite cai, ela se acaba, vai, vai, Navara vem, vem, Navara, vai, vai, Navara, vem, vem, Navara, vai, vai, Navara Come no dozinho dozinho, a sucessa da noite toda se envolveu, né? Com os amigos da boca, perdeu o barra com o Felipe, meu Felipe, mas não é cedo que é uma coisa Uh, uh, tá com a minh Jeza em Putz Que é a bebida,ратa com a minh Esse é o DJ Felipe, que eu tô mandando nesse óspo Uh, uh, tá com a minh leisten Esse é o DJ Felipe, que eu tô mandando nesse óspo É... DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Puta que barulho! Caralho! Escolar a chuva, né?